Se paz há mais doce, me der esforçar Se dor há mais forte, sofrer Ou seja o que for, tu me fazes saber Que feliz com Jesus sempre sou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Embora me assar, teu cruel Satanás De ataque em convites, tentações Por certo eu estou, a pessoa de oflições Que feliz com Jesus sempre sou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Meu triste pecado por meu Salvador Foi pago de um bordo cabal Valeu, meu Senhor Homem é seu ser igual Sou feliz com Jesus Oh, Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor A vida eu ansio do meu Salvador Em pele irá me levar Ao céu onde vou Para sempre morar Com os remédios Com os remédios da luz Com os remédios da luz Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus, meu Senhor Amém.